Já tenho dito para vocês, canal GDE Filmes e Fotos, a melhor opção para você ficar por dentro dos valores médios dos carros que estão sendo aqui comercializados na nossa região. E hoje, como de costume, estamos retornando mais uma vez a maior feira de carros usados do estado do estado de Pernambuco para fazer pesquisa para você. Quer saber como está toda essa movimentação? Então cola aqui no canal GDE Filmes e Fotos e fica com a gente até o final desse vídeo que está muito bom. Está curioso? Vamos nessa! Gente, Ford K2003, adiantando para vocês, possui apenas vidros elétricos. Está querendo comprar um carro básico, bom de mecânica, que tem um espaço interno muito bom, tem um espaço curto na sua garagem. Essa é a proposta desse Ford K. Carro que não vai pesar tanto no seu orçamento, quiser colocar no seguro, seguro baixo, não vai apertar tanto. Consideravelmente econômico, todo mecânico conhece, custo de revisão baixa. Pode ser uma boa proposta para você que quer, ou seja, seu primeiro veículo, não quer gastar tanto, mas também não quer abrir mão do conforto de ter um primeiro carro. Vamos continuar aqui. Daqui a pouco vou mostrar a interna para vocês. Peço desde já que nos acompanhe e fique conosco até o final desse vídeo. Observem toda essa lateral. O carro está com uma estética interessante. Vamos conhecer esse carro aqui por dentro. Como eu falei para vocês, internamento tem um espaço muito bom. O porta-malas dá para você levar suficientes suas bagagens. Dá para acomodar cinco pessoas nesse carro. Com mais conforto, levam quatro. Observem esses bancos. Tem um espaço muito bom e agradável esse carro. Confere aqui esse painel de instrumentos. Carro simples, possui apenas vidros elétricos. Vamos aproveitar e conferir esse motor. Desde já a gente agradece ao amigo por estar aqui nos ajudando, trazendo informações para todos vocês. Pessoal, observem esse motor. Na dúvida você pode pausar o vídeo, tá bom? O que vocês estão achando? Vamos aproveitar e falar aqui com o proprietário do veículo. Bom dia, amigo. Bom dia, meu amigo. Qual o nome do senhor? Amadeu Júnior. Seu Amadeu Júnior, me fale mais alguma coisa a respeito do Ford Carro. Estou aí. Aí eu garanto, estou vendendo um negócio garantido. Todo realizado, em dia, no meu nome, pronto para transferir. O motivo da venda é que eu comprei outro carro. Estou vendendo esse daqui para completar o dinheiro. Muito bem. A documentação está ok? Tudo ok. Precisa fazer alguma coisa a respeito da mecânica? Nada. Eu estou garantindo o carro. Muito bem. Uma dúvida. Ele está com quantos quilômetros rodados aproximadamente? 142 mil. Olha aí, pessoal. Segundo dono. Carro de segundo dono, com pouco mais de 140 mil quilômetros rodados. Para o ano dele está até que aceitável. A pergunta é que não quer calar. O senhor está pedindo quanto no Ford Carro? 12.500. 12.500 reais. Dá para negociar ainda esse valor? Dá sim. Proposta de troca, o senhor aceita? Não. Para mais... Certo. Para mais informações, deixa o contato? Deixa sim. É o 7340, 9, né, na frente. 7340, 9163. Esse é o WhatsApp? É. Não. Só o telefone. E o WhatsApp é o 7324, 4144. Ambos são DD81? Isso. Tá bom, amigo. Muito obrigado. Falar com? Amadeus. Amadeus. Tá bom, amigo? Obrigado mais uma vez. Então, pessoal. Gostaram? A dúvida? Liga aí para o amigo para saber de mais informações. E o valor ainda é negociável. Tá certo? Gostou? Comenta, compartilha. Se não deixou seu joinha, mete o dedo no like. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Pessoal, estou chegando aqui agora com esse Classic 2011. Classic 2011. Já adiantando aqui para vocês. O carro possui apenas ar-condicionado. Tá bom? Mas, vamos continuar aqui. Peço desde já vocês que fiquem com a gente até o final desse vídeo. Está querendo comprar um Classic, um sedã mais compacto. Não quer gastar tanto. Essa aqui pode ser uma boa opção para você. Confere aqui toda essa lateral. De pneu está muito bom o veículo. Dá para você andar bastante. O carro não conta com jogo de rodas. Mas, observem toda essa lateral. Observem a pintura. Carro que vem com porta-malas muito bom. Bom de mecânica. Seguro baixo. Revisão baixa. Um carro que não vai pesar no seu orçamento para você manter. Tá certo? Acompanhe junto com a gente essas imagens. Deixa eu mostrar para vocês também. Esse teto do veículo. Confere toda essa frente, pessoal. O carro está interessante. Pessoal, vamos conferir esse carro aqui por dentro. Lembrando que um carro todo simples. Tá certo? Um carro basicão. Possui apenas ar-condicionado. Observem todos esses detalhes. Os bancos de trás estão bons em tecido. Não tem risco. Não tem arranhões. Dá para você viajar de boa aqui. Observe esse capete. Está querendo comprar um carro basicão. Esse aqui pode ser uma boa opção para você. Que não quer gastar tanto. Aí você pode estar perguntando mais de D. Quanto será a pedida desse veículo? Pessoal, daqui a pouco a gente vai conversar com o proprietário. Ele vai passar essas e outras informações para você. O carro também possui um som ambiente. Tá bom? Direção simples. Deixa eu mostrar para vocês aqui esse painel de instrumentos. Estão gostando? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Vamos aproveitar que o proprietário está aqui passando informações aqui para a gente. Desde já a gente agradece toda a atenção. Observem esse motor. Tirem suas próprias conclusões. O carro está aparentemente prontinho. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando. Na dúvida você pode pausar o vídeo. Está certo? Vamos aproveitar e falar com o proprietário do veículo. Bom dia, amigo. Bom dia. Qual o nome do senhor? Marcelo. Se o Marcelo me fale mais alguma coisa a respeito do Classic. É um Classic bom. 2011. Carrinho de procedência baratinho. Para... A custo-benefício. Muito bem. A mecânica está ok? Está tudo ok. Precisa fazer alguma coisa, não está? Comprar e andar. Documentação, como é que está? Tudo em dia. Coisa boa. Para transferir. Que bom, né? A pergunta que não quer calar. O senhor está pedindo quanto no Classic? 19 mil. 19 mil reais. Dá para negociar ainda, tá? Dá para negociar. Proposta de troca o senhor aceita? Não, só venda mesmo. Só venda, né? Só venda. Para mais informações, deixe seu contato? 997217140. E seu WhatsApp também? WhatsApp também. 81DDD? 81. Fala com? Marcelo. Marcelo. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado. Sucesso. Está aí, pessoal. O que vocês acharam? Na dúvida, liga aí para um amigo para saber de mais informações. Lembrando mais uma vez que ele está disposto a negociar. Gostou? Não deixou seu joinha? Corre, mete o dedo no like e compartilhe esse vídeo. Bem, pessoal, o canal GD Filmes e Fotos está chegando aqui agora com esse Voyage 2010-2011 1.6. Que carro, pessoal. Fica aqui com a gente. Fica aqui com a gente que a partir de agora tem muita informação boa chegando para vocês. Pessoal, observem aqui toda essa lateral. Os quatro pneus estão muito bons. Já adiantando aqui para vocês. O carro vem com calota. Observem todo esse friso. Essas linhas desse veículo. Aqui atrás já conta também com sensores de garagem. Observem cada detalhe desse veículo. Vamos aproveitar e mostrar esse teto aqui para vocês. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer imenso ter todos vocês aqui junto com a gente. Canal GD Filmes e Fotos mais uma vez. Na maior feira de carros usados no estado de Pernambuco. Para trazer muita pesquisa de carros para cada um dos nossos inscritos. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Pessoal, vamos aproveitar e pedir a vocês que sempre estão aqui nos assistindo. Ainda não é inscrito no nosso canal. Queremos pedir humildemente que você se inscreva aqui no nosso canal. Se inscreve, clica aqui nesse botão vermelho. Não esquece também de clicar no sininho para receber todas as notificações de vídeos como esse para você. Tá bom? Sua participação é muito importante aqui para nós. Aqui na frente o carro conta com um farol de neblina. Vamos aproveitar e conferir esse motor. Observem todos esses detalhes. Lembrando que é motor 1.6. Daqui a pouco eu vou falar com o proprietário. Ele vai passar outras informações. Então é importante que você fique com a gente. Assiste o vídeo completo. Não pula. Tá bom? Tem muita informação boa chegando aqui para vocês. Está querendo comprar um Voyage? Essa aqui pode ser uma boa opção para você. Carro bom de mecânica. Motor potente. Responde bem na pista. Consideravelmente econômico. Oferece uma interna com espaço muito bom. Vamos conferir o carro aqui por dentro pessoal. Nos acompanhe. Carro como falei antes para vocês. Tem um espaço muito bom. O porta-malas desse veículo tem um espaço bem agradável. Cabe o suficiente suas bagagens. Os bancos são em tecido. São bem confortáveis. Tecido de boa qualidade. Não tem risco. Não tem arranhões. Observem também esses detalhes aqui. Vamos aproveitar e mostrar a coluna desse veículo. Vocês estão gostando? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. De capete está bem aceitável. Vamos correr aqui para frente. Observem aqui pessoal. Aqui na porta lateral do motorista possui alguns controles. O carro também conta com retrovisores elétricos. Dá uma olhada também nessa bancada da frente. Está bem agradável. O carro possui dois airbags. Um logo aqui. E o outro aqui no volante. Direção hidráulica. Vamos aproveitar e dar uma olhada aqui nesse panel de instrumentos. O carro também conta com ar-condicionado. Logo ali embaixo tem porta treco. Suporte para lata. Além de saída de tomada 12 volts. Está gostando? Ainda não deixou seu joinha. Corre. Mete o dedo no like. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos. Aí você pode estar perguntando. Mas GD quanto é a pedida desse carro? Essas e outras informações. Eu vou trazer para vocês a partir de agora. Então fica com a gente. Vamos aproveitar e falar aqui com o proprietário do veículo. Bom dia amigo. Bom dia. Qual é o nome do senhor? Genivaldo. Seu Genivaldo. Me fale mais alguma coisa a respeito do Voyage. Voyage é 1.6. 2010, 2011. 115 mil rodados. 115 mil quilômetros de rodada. 115 mil rodados. Valor 30 mil. 30 mil reais a pedida. Documentação está ok? Está tudo certo. Mecânica também? É. Precisa fazer alguma coisa o carro? Ele tem só um pedaço para escapar aqui. O ferro tem que trocar. Um pedaço em pequeno só. Ah. Está certo. É um detalhe pequeno para fazer. Muito bem. Proposta de troca o senhor aceita também? Não, né? Só venda. Deixe seu contato para mais informação. 9977-0686. Esse é DDD81? É. O WhatsApp também? É. Falar com? Genivaldo. Genivaldo. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado. Bom negócio aí para o senhor. Está aí, pessoal. Gostaram? Liga aí para o amigo para saber de mais informações. O carro está agradável. E pode ser seu. Gostou? Comenta, compartilha. E não esquece de deixar seu joinha. Pessoal, o canal GDF de Fósforo está trazendo agora para vocês essa estrada 2005. Estrada 2005, motor 1.8. A estrada é um dos carros mais vendidos do Brasil. Podemos assim dizer, um dos auditários que é mais comercializado. Principalmente aqui na nossa região. Gente, fica com a gente até o final desse vídeo que nós vamos trazer muita informação boa aqui para vocês. O carro vem com esse jogo de rodas muito bacana. Os pneus dá para você andar muito ainda. Aqui na frente conta com farol de neblina. Observem esses detalhes aqui. Vamos dar um giro. Vou mostrar para vocês aqui toda essa pintura. Está bom? O carro acompanha este tribo para auxiliar no embarque e desembarque. Vou mostrar para vocês aqui toda essa lateral desse veículo. E tem uma coisa para mostrar para vocês. Vocês já estão observando, né? Pois é. O carro conta com kit de gás. Está certo? O carro conta com kit de gás. Deixa eu mostrar para vocês aqui essa parte aqui. Vamos aproveitar. Observem todos esses detalhes. Vocês estão gostando? Ainda não deixe o seu joinha. Não esquece. Deixe o seu like. Isso vai nos ajudar muito. Pessoal, vamos aproveitar e conferir esse carro aqui por dentro. O carro já conta com vidros elétricos nas portas. Direção hidráulica. Som ambiente. Vem também com ar-condicionado. Segundo o proprietário está tudo funcionando. Deixa eu mostrar para vocês também esse painel de instrumentos. Estrada 2005. Estrada 2005. 1.8. A de Venture. Lá ali embaixo tem saída de energia. A interna do veículo tem um espaço muito bom. A bancada bem macia, confortável. Aqui atrás oferece um espaço que dá para acomodar as suas bagagens. Tem uma extensão nessa estrada. Cabine estendida. Podemos assim dizer. E pode ser uma boa opção para o seu negócio. Lembrando que é motor 1.8. E ela conta também com kit gás. Observem também o teto desse veículo. Vamos aproveitar e falar com o proprietário da estrada. Bom dia, cidadão. Bom dia. Qual o nome do senhor? Flávio. Seu Flávio, me fale mais alguma coisa a respeito da estrada. Ela é 1.8 completo. Tudo funcionando. Kit gás liberado. Tudo licenciado. Está tudo ok o kit gás, está? Tudo ok. Coisa boa. Documentação, como é que está? Documentação está em dia. Só tem que pagar agora 2022. Só falta 2022, né? Muito bem. Muito bem. Ela está com quantos quilômetros rodados aproximadamente? 150 mil. 150 mil quilômetros rodados. A mecânica está ok? Perfeito. Está esperando um novo proprietário, né? É verdade. Muito bem. O senhor está pedindo quanto na estrada? 29. 29 mil reais. Dá para negociar ainda, dá? Uma coisinha aqui, outra lá. Proposta de troca, o senhor aceita? Não, troca não. Só venda? Preciso vender o seu negócio. Está certo. Deixe contato para mais informação. 996-78-2891. 81-DDD. 81-DDD. Esse é o WhatsApp também? É o WhatsApp também. Falar com? Flávio. Flávio. 996-78-2891. Falar com o Flávio. Isso aí. Meu amigo, muito obrigado. Sucesso aí. Está aí, pessoal. Gostaram? Liga aí para o amigo para saber de mais informações. A estrada está agradável. Lembrando mais uma vez, motor 1.8 e vem com o kit e gás. Gostou? Comenta, comenta, compartilha e deixa seu joinha. Pessoal, Fox 2017 1.6. Olha esse carro, pessoal. Fox 2017 1.6 Comfort Line. Esse é o RUM. Linha RUM. Isso aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui toda essa lateral que está impecável essa pintura. O carro vem com esse jogo de rodas muito bom. Os quatro pneus. Dá para você andar muito, mas muito mesmo. Deixa eu aproveitar e mostrar essa traseira aqui para vocês. Esse aerofólio deixou essa traseira mais robusta. Aqui atrás acompanha 10 embaçador de vidro. Sensor de garagem. Possui também esse engate aqui para reboque. O carro está muito agradável. Observe também essa outra lateral. Se vocês estão gostando, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Vamos mostrar para vocês aqui essa frente. Observe aqui todos esses detalhes. O carro vem com farol de neblina. Sensores de garagem aqui na frente. Os faróis possuem lâmpadas halógenas. E conta com máscara negra. Detalhe aqui nessa grade. Black piano. Que liga de ponta a ponta esses faróis. E no meio tem a identidade. A logomarca da Volkswagen. Carro muito agradável. Está com as condições muito boas. Carro em situação de semi novo. Pode ser uma boa proposta para você. Quem está querendo comprar um carro. Que não ocupe todo o espaço da sua garagem. Carro bom de mecânica. Disposto na estrada. Que responda bem. Esse Fox pode ser uma boa opção para você. Consideravelmente também econômico. Retrovisores possuem repetidores de seta. Observem todas essas linhas aqui. Esse friso também. Isso é muito importante. Está curtindo? Deixe aqui embaixo nos comentários. Se não deixou seu joinha. Deixe seu like. Pessoal, observem aqui o teto desse veículo. Que está muito interessante. Convido a todos para nos acompanhar. Vamos conhecer esse carro aqui por dentro. Aqui atrás tem um espaço muito bom. Observem aqui todos esses detalhes. Vidros elétricos nas quatro portas. Porta-malo do veículo. Tem um espaço muito bom. Acomoda tranquilo as suas bagagens. Encocho de cabeça só para dois ocupantes. Os bancos são bem forrados. Material de primeira qualidade. Confortáveis. Macio. Como vocês podem observar. Apeto do veículo está muito bom. A bagada está muito boa. Não tem risco. Não tem arranhões. Observem cada detalhe. Vamos mostrar para vocês. Essa coluna desse carro. Está gostando? Deixa seu joinha. Deixa eu correr e mostrar para vocês. A frente aqui desse veículo. Vamos adentrar aqui. A bancada está muito boa. Impecável. Esse veículo. Ótimo para você que é exigente. O carro vem com livrete. Chave reserva. Manual. Acompanha dois airbags. Esse aqui. E o outro aqui no volante. Volante motos funcional. Que também é elétrico. Está bom? Vamos aproveitar e conferir aqui. Esse painel de instrumentos. O carro marca pouco mais de 53 mil quilômetros rodado. Vem também com som de fábrica. Ar-condicionado gelando muito bem. Saída de energia logo ali embaixo. Porta treco. Como vocês já sabem. Todo prontinho o veículo. Outra particularidade aqui do volante. É que ele possui ajuste. Certo? Possui ajuste apenas na altura. O carro está muito agradável. Está com acabamento muito bom. Uma ótima estética. E pode ser seu. Vamos aproveitar que o cidadão está aqui. A gente desde já agradece inatecipadamente por toda a atenção. Por estar aqui junto com a gente trazendo informações para todos vocês. Pessoal, o carro está todo cravadozinho. Alguém serve em cada detalhe. O amigo chegou aqui recentemente. Na dúvida, você pode pausar o vídeo. Está bom? Daqui a pouco ele vai deixar contato. Você que ficar interessado vai ligar para ele. E vai saber de mais detalhes. O carro está muito agradável. Gente, vamos aproveitar que o amigo está aqui. Deixa eu falar aqui com ele. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Carlos. José Carlos. José Carlos, né? Me fale mais alguma coisa a respeito do carro. Não sei. O carro é novo. O carro tem 53 mil rodadas só. O motivo da venda. Estou ocupando o terreno. Se não, fica na galáxia. Muito bem. A mecânica está ok? Tudo ok. O carro está todo prontinho, né? Pronto. A documentação é só transferir? Só transferir. Toda no meu nome. Coisa boa. A pergunta que não quer calar. O senhor está pedindo quanto no carro? 53 mil. 53 mil reais? Mas dá para negociar ainda, dá? Dá para negociar, com certeza. Proposta de troca, você aceita? Não. Só venda. Só venda, né? Só venda. Está certo. Para mais informações, deixe seu contato. 9925-5337. 81DDD? 81DDD. Esse é o WhatsApp também? WhatsApp também. Falar com? Carlos. Está bom, meu amigo? Muito obrigado. Está aí, pessoal. Bem, pessoal. Como vocês podem observar aí nas imagens, o carro está muito conservado. Fica interessado? É só você ligar para um amigo. Lembrando que ele está disposto a negociação. Tá bom? Ficou interessado? Liga para tirar mais alguma dúvida. Gostou? Gostou? Comenta, compartilha e deixa seu joinha. Pessoal, Gol 96 1.6. A gente está trazendo para vocês aqui. Gente, nos acompanhe. Assiste esse vídeo. Está certo? Comenta, compartilha. E a partir de agora tem muita coisa chegando aqui para vocês. Vamos aproveitar que esse cabo está aberto. Deixa eu mostrar todo esse motor aqui para vocês. Observem esses detalhes. Lembrando que é um motor 1.6. Está querendo comprar um golzinho. Não quer abrir mão de ter seu primeiro carro. Esse aqui pode ser uma proposta muito boa. Ter um motor disposto. Na dúvida você pausa o vídeo. Daqui a pouco eu vou falar com um amigo. E ele vai deixar contato para vocês. O carro vem com esse jogo de rodas muito bacana. Os quatro pneus dá para você andar muito ainda. Confere aqui também essa lateral. Observem todos esses detalhes. Estão curtindo? Ainda não deixa o seu joinha. Deixa seu like. Vamos conhecer o carro aqui por dentro. Pessoal, o carro vem com ar-condicionado. Direção hidráulica. Já vem também com um som ambiente. Observem aqui esses detalhes. Vamos aproveitar e mostrar para vocês aqui. Esse painel de instrumentos. Observem também esses bancos aqui também. O senhor quer comprar um carro no veículo. O que vocês estão achando? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Deixa eu aproveitar e falar com o proprietário aqui do veículo. Bom dia amigo. Bom dia. Qual o nome do senhor? Leonardo. Seu Leonardo, tudo ok com o carro? Tudo ok. Muito bem. Precisa fazer algum serviço na mecânica? Só o ar-condicionado. Só o ar-condicionado. E parou a vitrinezinha dele. O ar-condicionado precisa de manutenção, né? Muito bem. A documentação está ok? Estou ok. Tudo no meu nome. Você está pedindo quanto no Gol? Estou pedindo 11 mil. 11 mil reais. A pedida, né? A pedida. Dá para negociar ainda, dá? Proposta de troca, o senhor aceita? Aceito. Muito bem. Deixe contato para mais informação. 89-29-23-31. 81 DDD. Esse é o WhatsApp. Falar com? Leonardo. Amigo, muito obrigado. Bom negócio. Está aí, pessoal. Gostaram? Liga aí para o amigo para saber de mais informações. E o valor ainda é negociado. Está agradável o veículo para o ano dele. E pode ser seu. Gostou? Comenta, compartilha e deixa seu joinha. Honda CB600F. Estou falando da Honda 2013, pessoal. A gente encontrou essa moto aqui na feira de carros usados. E vamos passar para vocês mais informação. Gente, olha aqui que moto, pessoal. Pessoal, a moto já vem com a ABS nas duas rodas. Dá uma olhada aqui em cada detalhe. Observem também essa caridade. Deixa eu mostrar para vocês aqui essa saída de canto-escapo. Os pneus estão muito bons. Segundo o proprietário está em estado de novo. Quilometragem muito boa. Deixa eu mostrar para vocês aqui essa transmissão. Observem cada detalhe. Está querendo comprar uma Honda. Uma moto que tem uma potência muito boa. Ideal para a viagem. Responde muito bem na pista. Tem uma pegada muito boa. Isso aqui pode ser uma proposta para você. Que tem um espírito aventureiro. Gosta de viajar muito. E aquele estilo que só a Honda tem para você. Deixa eu mostrar para vocês aqui a quilometragem da moto. Talvez você aqui nos acompanhe. Uma moto marcando pouco mais de 38 mil quilômetros rodado. Está bem agradável. E essa moto pode ser sua. Observem aqui essa bancada. Estão gostando? Deixa aqui embaixo nos comentários. Essa moto pode ser sua. Vamos aproveitar e falar aqui com um amigo nosso aqui. Bom dia. Bom dia meu amigo. E fale mais alguma coisa a respeito da Honda. A moto é pronta para estrada. Dois pneus zero. Tração zero. Toda revisada. Tudo pago. Manual, chave reserva. Que legal. Precisa fazer alguma coisa nela? Não. Ok. Muito bem. A pergunta que não quer calar. Qual o preço da moto? R$ 36,50 a pedida. Negociável. Muito bem. Dá para negociar ainda, né? Isso. Proposta de troca? Também. Deixe contato para mais informação. 8193-917511. Falar com o Edson. Falar com o Edson, né? DDD 81? Isso. Esse é o WhatsApp? Também. Tá bom amigo. Muito obrigado. Aí pessoal. Gostaram da moto? Liga aí para o amigo para saber de mais informações. Caso você saiba que alguém está querendo comprar um Honda. Manda esse vídeo para o seu amigo. Tá certo? Gostou? Comenta, compartilha e deixa seu like. E aí pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui do canal GD Filmes e Fotos. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Tá bom? Comenta, compartilha. E se você ainda não deixou seu joinha, ainda dá tempo. Deixa seu like aqui embaixo que isso vai nos ajudar muito. Queremos agradecer a todos os inscritos aqui do nosso canal. Vocês são muito importantes. A você também que sempre está nos assistindo. Queremos ter a honra de ter vocês aqui junto com a gente fazendo parte do canal GD Filmes e Fotos. Queremos pedir para que você se inscreva aqui no canal. Se inscreva aqui embaixo nesse botão vermelho. Clica também no sininho para receber todas as notificações de vídeos como esse para você. É uma satisfação imensa tê-los aqui junto conosco. Queremos agradecer também a cada proprietário dos seus veículos que nos passaram informação para trazer para vocês. Que cada um possam fazer um bom negócio. Está querendo comprar algum carro? Procura essas pessoas. Liga. Se você também fica interessado em saber de mais alguma informação que a gente não passou no vídeo. Liga para essas pessoas que estão dispostas a conversar com você e também fazer um bom negócio. Gente, muito obrigado. O carro que você queria ver a gente não mostrou nesse vídeo? Não se preocupa. Aqui no canal tem uma playlist repleta de vídeos que com certeza um vai agradar a você. Você vai achar o carro que você precisa aqui no canal. Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Outro detalhe, pessoal. Eu não poderia deixar de pedir a vocês. Gente, o canal GD Filmes e Fotos precisa da sua ajuda. Aí você pode estar perguntando, mas GD, será que é dinheiro? Não, pessoal. Não é dinheiro. A gente não vai pedir dinheiro a vocês. Mas queremos pedir algo muito importante que pode nos ajudar. É que vocês compartilhem nossos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Para aquelas pessoas que ainda não conhecem o canal GD Filmes e Fotos. Compartilhe também nas suas redes sociais. Nos grupos de família. No WhatsApp, Instagram, Telegram, no Facebook também. Vai lá. Nos ajuda. Dessa forma, você está ajudando o canal GD Filmes e Fotos. E a gente precisa muito. Vocês são essenciais aqui para o canal GD Filmes e Fotos. Pessoal, muito obrigado. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Mais um vídeo feito com muita dedicação para você. Fique com Deus. Até a próxima. Aquele abraço do canal GD. Valeu. Tchau. 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 Tchau.